Porra, eu tenho muita bala velho, é de fudinho. Tá, deixa eu vir aqui. Tem que botar a mão dele aqui. Doe. Entendi. Parabéns. Deixa eu telar tudo. Porra, ele tá maluco? Porra, o Leon tá perto do helicóptero velho, é incrível. Ei! Leon? É, óbvio que vai pegar fogo, né? É, óbvio que vai pegar fogo, né? Ah, infelizmente, não. Mas, como você está fazendo? Sabe, só sobrevivem. É bom. Você ama com o teu irmão? Não, não. Aqui, não. Eu tenho certeza de que vamos encontrar ele. Não, não. Parece duas tiazinhas de esquina. Fofocando. Sabe o que isso significa? Sim. É. É o dia do dia do dia. É o dia do dia do dia. Não sei o que. Não se preocupe, não. Você se cuidar de você. Ah, você precisa ir agora. Não, não. Não. Vamos sair agora. Estou escondido por zómbios. Marvin, você copia? Marvin! Caralho! Caralho! Demôniozinho. Filho da puta arrombado. Derrala minha faca. Caralho, velho. Que susto arrombado. Caralho! Caralho! Que susto arrombado. Caralho! 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 É, por deu Por deu Isso não há no lugar que está aí Eu não Ai! bora tio Venom se levanta, vou botar pra não mano sai fora mano sai fora mano pega meme tá de muito meme né velho e aí tá de tudo eu vim para que não tinha que confundir tá, eu vim para que não tenha que confundir tá, eu vim para que não tenha que confundir ai, não tem o que é que eu não tinha? o que é que eu não tinha? O que é isso? Ah, aham, aham Aham, aham Aham, aham Aham Aham, aham Meu Deus Oh, toma Quem entrar aqui é gay Então, vamo embora Ah, porra, essa merda tá aparecendo ali Acho que eu vou precisar de esse fusível Pronto Aham 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 Vamos voltar lá Porque eu acho que eu bem vi uma entradinha pra... Pra apagar o fogo Aham 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 Morre, velho Por favor Não tem porra nenhuma que eu vi errado então Tá, mas ali eu sei onde é que tem Aham 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 Hum, tá. Tá, 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 tá. Eu achei até onde que eu tenho que colocar esse dedo. Faz sentido ter que colocar a mão lá nele, velho. Ele tá falando sério. Ah, mas eu também errei muito burro, né, pra cá. Caralho, tá com o toxicólogo, filho da puta. Aqui, ó. Não quero o braço dele, eu quero colocar o livro nele. Como é que eu faço assim? Examinar. Ah, tá. Pera então. Deixa eu já saquei já. Eu tenho quase certeza que esse livro vem aqui. Ah, pera aí. Acho que vem... Isso. Mais... Não, não. Aham, aham. E agora? Tem mais o que que tem que fazer não, mano. Ah, eu não sei sim. Nossa. Vou fazer o zumbi. Eu vou lá. Eu vou encerrar esse vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter. Agir. Nossa, eu não tinha visto. Interessante. Ah, mano. Mano! 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 Pera aí, deixa eu ver aqui que dá pra fazer coisa boa Acho que faz munição, né? Ah tá! Meu Deus, fiz muita munição Preciso de vida É... onde é que ficava a sala? É aqui, né? Ai meu Deus! É tudo bem Não vai pedir pra mim gerar não, vai? Ah tá! Bom Ai caralho! Mano, quem que tá respirando que nem um arrombado? Só pra garantir Meu Deus! É aqui Mano Ai velho, tá parecendo um... não, não Ah, eu sabia Ah, mano, como é que ele sabe que eu tô aqui? Cadê ele? Morri Nossa, é tipo D, velho Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Por favor, não vai me dar vida Não vai me dar vida, né? Mas... Eu tô quase pensando em você correndo Eu vou de novo Se eu não matar eu vou lá embaixo que dá vida Não vou matar, né? Não vai ser Não vai ser Não vai ser Não vai ser Tem uma Memorando interno. 22 de setembro de 1998. Aviso a realocação de material de escritório. Cofre numérico resistente a calor. Do escritório Starz. Segundo andar para o escritório Oeste. Primeiro andar. Pera aí, deixa eu ver. Esse é o cofre numérico resistente a calor 3. Ah, tá. Pera então. O segredo é... 9. Esquerda 9. Direita 15. Esquerda 7. Ok. Pra isso daqui é o que? Pra que eu vou precisar de uma bateria? Tá, tem bala aqui. Tem kit médico aqui? Meu Deus. Ai, fodeu. Ai, fodeu. Baú, tem baú. Diz que tem baú. Por favor. Se não tiver mal eu morro. Tem mais copia por dentro. Tá aqui. Será lá pra aqui que serve. Esse era o... Ah, tá. Preciso de prender... Preciso de pendurar então. Mas não vou ter que jogar um item fora, né? Item de recuperação. Não vou ter que jogar... Fora. Então se eu fizesse assim, né? Mas aí eu também me fodi. Nossa, velho. Ali fora eu to fudido, velho. Deixa eu inventar... Deixa eu ir em relógio dele. Tá aqui mesmo, pelo visto. Tá, tem mais alguma coisa. Tem um Licker aqui fora. Licker livre. Ó, corre. Foda-se, foda-se. Ele vai me matar. Ele é o capeta. Ele é o capeta. Ele é o capeta. Vai rindo. Meu Deus. Vai, por favor. Eu não quero morrer. Mano, tu tá mijando ali. Morre, por favor. 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 Ah, tá de sacanagem. Mano, é fora, velho. Tá de meme velho Tá, tem um lugarzinho vindo pra mim Deixa eu ver mais aqui, tem bala aqui Nossa, a meme velho, gastei minha bala toda Porque eu sou um idiota Tiozinho ali tá bem Tô visto Tá Aqui eu já peguei, ah não, acho que Amuleto aqui embaixo, não é? É mano, acho que também é um burro do cacete Ah não, aqui pra colocar as medalhas Humm, tiga sete Cuidado o moleque Lá Tá, então eu tenho que guardar O céu, guardar Tem um cartão, é muito importante Eu nunca usei Guarda 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 também E pega Humm Otares Vamos embora Ah, salvar né Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto